Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, não vai ter luta! 13 de março de 2016, milhares nas ruas do país. Coxinhas de um lado, metralhas do outro. Aqui em Porto Alegre, os dois grupos realizaram atos simultâneos. Um lado gritou não vai ter golpe, o outro gritou fora Dilma. O Canal Paralelo, hoje em parceria com o Sul 21, veio saber o que esse pessoal pensa no estilo bate-bola, jogo rápido. A corrupção. É os políticos ladrões que estragam um partido. Corrupção. É o domínio dos ricos e dos milionários, dos interesses externos. Corrupção. Honestidade. Sistema presidencialista. Eu acho que é atual, né? Nós estamos passando o pior momento. Agora. Agora. A ditadura militar, onde o povo não tinha voz. Hoje. Está sendo. Herói do povo brasileiro, é o doutor Sérgio Moro. A busca e a luta por igualdade. Desastre. Uma experiência inevitável. Foi um momento histórico. Foi bom no início. Uma conquista popular. Foi a chance do povo brasileiro de conseguir ter os seus interesses representados no Estado, que sempre foi das elites. Calamidade. Um atraso para o Brasil. Foi igual hoje. Está sendo um desastre. Desastre. Preciso. Foi um atentado com a soberania do Brasil. Eu era bebê ainda. Só dos livros meus que eu estudei. Realmente foi tão modificado. Negativo. Foro, meu bom amigo. Nesta casa do mundo está contigo. Apoiaremos o coração. Milhado ao PSDB. Herói nacional. Um oportunista jurídico. Superman. Elitista fantasiado de justiceiro. Tentando modificarem as coisas. Orgulho da nação. Corrupta. Mulher guerreira. Uma Rousseff. Verdadeira. Desastre. É uma presidente democraticamente eleita e exige o respeito do povo. Uma quebra de preconceito. Fora, PSDB! Fora, PSDB! Fora, PSDB! Fora, PSDB! Eu acho que ele é chorão. Ele queria ter ganhado a eleição. Temerário. Mentiroso. Eu acho que é um falso também. Esse Neves é um golpista. Playboy. Ladrão da elite. Lula cachaceiro, devolve o meu dinheiro. Lula cachaceiro, devolve o meu dinheiro. O Lula é a maior liderança popular da história contemporânea do Brasil. Ladrão. Humilde. Mãe do mundo. Grande brasileiro. Bonitico. Corrupto. Corrupção. Um partido bom. Uma máfia. Um partido em evolução. Desastre. Tem que ter. Partido que está envolvido com toda a sugerada também. Falsos liberais. Recanto da ditadura. Oposição. PSDB é um partido golpista que quer mais estar no poder. Desastre também. Contra a turma. Contra a turma. Contra a turma. Contra a turma. Mandado pelo PT. Comandado pela FUT. É um movimento que dá oportunidade a quem nunca teve. Quadrilha. Movimento respeitável. Tentativa de mudar as coisas. Mais esperança para um Brasil melhor. Movimento Brasil livre é uma invenção. Uma invenção para o golpe. Acredito que é necessário no momento. Futuro do Brasil. Precisa de uma direção mais definida. O que é um movimento que dá para a turma. O que é um movimento que dá para a turma. O que é um movimento que dá para a turma. O que é um movimento que dá para a turma. O que é um movimento que dá para a turma. O que é um movimento que dá para a turma. O que é um movimento que dá para a turma. O que é um movimento que dá para a turma. O que é um movimento que dá para a turma. O que é um movimento que dá para a turma. Obrigado.